Última hora com o ex-deputado federal Eduardo Cunha. Deputado, primeiro, boa noite. Quem sabe essa palavrinha sobre a pré-candidatura do Léo Vieira, Luciano Vieira, aqui em São João de Miriti? Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa pré-candidatura do deputado Léo Vieira, que é uma pessoa que tem São João de Miriti na sua vida, conhece os problemas de São João de Miriti, está apto, na medida que ele entrou nos representantes, para exercer esse papel e nós esperamos que ele tenha sucesso nessa missão. E o senhor, como político de experiência, um dos grandes articuladores da política nacional e da política de governo, como você pode ajudar, auxiliar na pré-campanha e, posteriormente, no mandato de prefeito dos atuais candidatos? Não é tão momento, é tão na hora. Nós estamos ainda no momento de pré-candidatura. Quando tiver a candidatura de verdade, a voz da convenção, vamos estar aqui junto com o Léo Vieira, nas ruas, caminhando-se, acendo o papel da pintatura. Por isso, se ele tiver sucesso, ele vai contar com todos nós para ajudar no Brasil. E o atual cenário? Só gostaria de dar uma palavra sobre o atual cenário do Brasil. Eu acho que o cenário é um cenário conturbado. A gente precisa esperar um pouco para ver o Rio de Janeiro, as parcerias da pintura estão muito boas. E em São João de Gringir, ela está ainda perto. A gente espera que a possibilidade de um Léo Vieira possa reverter esse quadro. Muito obrigado. A última hora, jornalista com responsabilidade.